Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje vai ser uma dica, gente. Tá com dificuldade de lavar colarinho? Então vem comigo, vamos lavar juntos. Eu quero compartilhar com vocês a forma que eu lavo o colarinho das camisas dos meus meninos, tá bom? Então aqui ó, as camisas estão aqui. Eu vou colocar aqui no cima do tanque. Eu gosto de colocar aqui ó, uma em cima da outra. Que aí fica mais prático pra poder limpar. Vou aqui botar vocês aqui, pra vocês verem. Então pessoal, eu vou colocando assim ó, aqui. Vou pegar aqui mais e coloco aqui em cima. Porque eu acho bem mais prático. Porque vai limpando o colarinho, já passa pra próxima. Eu acho que assim facilita. E acho mais rápido. Vou deixando assim. Minha máquina tá aqui, já vou deixar ela aberta, que é só esfregar aqui e jogar aqui dentro, né? Eu vou precisar de detergente neutro e também de alvejante. E uma escovinha, né gente? Pra poder dar aquela força. Então é assim, gente. Se dá pra ver, vocês estão vendo direitinho? Olha como é que tá a camisa. A camisa deles costuma tá assim sempre. Porque eles têm muita oleosidade no cabelo, né? Então o colarinho fica assim. O que que eu faço? Primeiro eu vou colocar o detergente neutro. Eu faço no formato aqui de zigue-zague. Assim. E dou uma escovadinha aqui. Pra poder o detergente entrar. O detergente é bom, porque o detergente ele tira... Digamos que ele quebra, tira a gordura, né? Que passa do corpo pra camisa. Quebra essa gordura, as moléculas, né? Dou uma esfregadinha leve. Não precisa esfregar com força. E quando tá bem sujo, e essa camisa aqui é clarinha, eu vou colocar um alvejante. E esse alvejante aqui é pra roupa colorida. Então é por isso que eu posso colocar em roupa clara e roupa colorida. Coloco um pouquinho. Dou uma esfregadinha. E pronto. Já passo pra próxima. Olha só o que acontece também, pessoal. Vou dar uma dica aqui. Às vezes nas axilas... Às vezes aqui na axila fica um pouquinho durinho por causa do... Do rolon, né? O desadorante que a gente passa. E acaba ficando um pouquinho de excesso do desadorante na camisa. E fica esse excesso aqui, fica durinho. Então pra quebrar também essa molécula aqui do desadorante, a gente vai colocar também detergente que ele faz isso. Vai deixar mais molinho, mais maleável essa parte da camisa aqui da axila. Então já tô colocando aqui, nesse espaço aqui. Molho um pouquinho. Espalho. Tem camisa que tem com excesso. Tem camisas que não tem. Então algumas precisam, outras não. Essa é uma que precisa. E pronto, gente. Daqui, eu procuro se tem alguma manchinha a mais na camisa. Já vi antes, né? Eu sei que essa daqui não tem. Então daqui é só pra cá. Só jogar na máquina e parte pra próxima. Vamos lá. Pega o detergente. Passa um pouquinho. Molha aqui. Essa aqui não tá muito suja. Então essa daqui eu não vou colocar o alvejante. Deixa eu ver as axilas, como é que elas estão. Aqui tem um pouco de excesso ainda. Agora aqui também merece um pouquinho de detergente. Dá uma esfregadinha. Vamos pro outro lado. E pronto, gente. Joga na máquina. E vamos fazendo. Pronto, pessoal. Já esfreguei a camisa. Agora é só fechar a máquina. E deixar ela acabar de fazer o serviço pra nós, né? Vamos aguardar agora, né? Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Essa dica. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar like, de compartilhar. Tá bom? Que isso ajuda a divulgar o canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.